O Espírito Natalino tomou conta nesta quinta-feira, dia 6, na Praça Pio 12, o Vozes de Natal 2012. Uma iniciativa da TVTEM e da Prefeitura de Sorocaba e do Comércio Local trouxe para o público corais de diversas entidades que todos os anos participam, levando a emoção do Natal aos corações. O Centro da Cidade de Sorocaba, o Espírito Natalino é o mesmo com as cantatas de Natal. A cantata de Natal no Mosteiro de Sambento, as crianças das janelas do prédio histórico entoaram canções como Festa de Luz, Felizes Estamos, O Sentido do Natal, Forró dos Anjos e O Aniversário do Rei. Música 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 Música